As integrantes das duas principais facções de Atlético de Cruzeiro, num dia de decisão do futebol feminino, protagonizaram mais uma vez cenas de violência, cenas lamentáveis e condenáveis, embora ninguém tenha sido preso. Vamos às informações, bancada, e vocês estão absolutamente livres para o comentário como sempre. As torcidas organizadas Galocura e Máfia Azul, alguns integrantes, se enfrentaram na Avenida Pedro II, no bairro Carlos Pratos, região noroeste de Belo Horizonte. A polícia militar foi acionada, isso tudo que aconteceu foi no início da tarde deste domingo. E segundo os militares, integrantes da Máfia Azul foram vistos caminhando em direção à sede da Galocura, que fica no bairro Bonfim. No caminho eles foram interceptados pela torcida rival. pedras, pedaços de pau, foram usados como armas, você está vendo aí nas imagens. A briga envolvendo as duas torcidas aconteceu neste domingo, como eu disse, e resultou no seguinte. Feridos, como a gente está vendo na imagem, e nenhuma prisão. São duas torcidas, né? O que vem de seguida as punições do Ministério Público. Ou seja, o método atual não tem mostrado eficácia. Quais são as punições? Proíbe camisas das torcidas, os instrumentos e bandeiras. E assinar ataque. Não dá não, né, Ministério Público. Fraquinha essa medida, porque olha aí, pode continuar mostrando as imagens. Olha aí o que aconteceu de novo. Basicamente são os mesmos, né? Geralmente são os mesmos. Tem que ser identificados, processados, devidamente punidos e banidos do futebol. Então, podemos voltar, inclusive, a ter essas imagens no Campeonato Mineiro, né? E os anos passam e nada é feito. E a gente vai ficando meio frustrado e pergunta, de quem é o interesse de que não se resolva essa situação? Há o interesse de alguém de não ser resolvida essa situação? Ou muita incompetência que a gente vê de alguns setores, das autoridades, né? Que com todo o mecanismo que tem, nós temos uma justiça bem montada, polícia bem montada, Ministério Público que ganha bem. E a gente não tem uma resposta para que se resolva isso para o cidadão comum. Não para esses vândalos, que eles precisam ser identificados e presos agora. E quem está ali perto? Quem mora ali? Quem está passando? E você aí, né? Papai, você, mamãe, assim, ah, o filho, ah, vou entrar para a torcida organizada, tá, blá 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 blá, fica de olho, né? Porque muitas vezes pode se envolver em brigas sem ser brigão, como esses babacas aí, se envolvendo em brigas e acaba com a tragédia. Eu sei que seu filho saiu ontem cedo para essa briga aí, puxa a orelha dele. Claro. Porque é meu filho mais velho, tem 27 anos e até hoje eu estou olhando o que ele está fazendo, estou corrigindo, estou puxando a orelha. Então, é pai, mãe, é para isso. Deixa solto, né? Me ensaio, vai para uma briga, volta, cortado, olho roxo, o pai não está sabendo de nada, aí é complicado, né? Então, eu acho que o pai não está sabendo de nada,